A Comissão Instaladora do Prajá Servir Angola irá realizar manifestações nas distintas províncias do país, no intuito de mostrar ao Tribunal Constitucional o apoio do povo a este projeto político. O anúncio foi feito pelo coordenador da Comissão Instaladora, Abel Chivukovuku, no final de uma manifestação realizada esse sábado, em Luanda, pelo Prajá Servir Angola. A partir de janeiro as manifestações também vão retomar nas províncias. Eu próprio irei cabecear a manifestação de Malange. Depois de Malange irei para Benguela. Depois de Benguela irei para Cabinda. Depois da Cabinda vou para Lunda Sul. Depois da Lunda Sul vou para Osaire. É para mostrarmos ao Tribunal que as assinaturas estão na rua e estão conosco. As manifestações serão pacíficas. Falo com ordem e pacificamente. Ninguém tocou ninguém, ninguém vandalizou nada e aqui estamos todos juntos. Na sua intervenção, o político destacou o papel da Polícia Nacional no asseguramento dessa marcha. Quero também dar uma palavra de agradecimento aos nossos irmãos, os mais novos da Polícia. Comportaram-se como cidadãos e têm que ser assim, protetores do povo. Recentemente, o Tribunal Constitucional negou proviamente ao recurso interposto pela Comissão Instaladora do Prajam Servir Angola, estando assim definitivamente afastada a hipótese de Abel Chivucovucu ver reconhecido o seu projeto político como partido. Na sequência da decisão, os membros da Comissão Instaladora estão impedidos de criar partido nos próximos quatro anos por imperativo da lei dos partidos políticos.